As quatro horas da manhã, elas me ligam, às sete de foco Vou tacar nessas malditas, sem fazer muito esforço Se envolver com a equipe que só tem pra pão nervoso Vai se envolver com a equipe que só tem pra pão nervoso Ela atravessa o seu canal de música no YouTube Quer subir o morrão, foda, você tá de novo Se envolver com o bandido, bandido, criminoso Eu vou puxar o teu cabelo, tá ligado, tá ligado Eu vou te deixar bem marcada, vou puxar o teu cabelo Eu vou te deixar bem marcada, eu vou puxar Piranha que é piranha, só fazia no pelo Piranha que é piranha assim Só fazia no pelo é não Bote pra caralho, bota a culpa na bebida Bote pra caralho, bota a culpa na bebida Bote pra caralho, bota a culpa na bebida Eu vou te deixar bem marcada, vou puxar o teu cabelo Piranha que é piranha, só fazia no pelo Piranha que é piranha assim, só fazia no pelo Piranha que é piranha No pelinho, na pelinho, que ela fica grandezão No pelinho, na pelinho, que ela fica grandezão Então... Às quatro horas da manhã alho brilhante Chá 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 cháoul Se envolver com a equipe que só tem pra pão nervoso Ela atravessou se tu, roda por cita de novo Eu subi o morrão, roda por cita de novo Se envolver com bandido, culpante do criminoso Só se envolver com bandido, culpante do criminoso Atravessou se tu, roda por cita de novo Que de Brino vai ser um caralho